Sou humano, um livro sobre empatia. Sou humano, um livro sobre empatia. Nasci entre milhares, milhões de moço único. Mas isso não abre. Sou humano, estou sempre a aprender coisas. Estou a escolher a minha direção, o meu caminho nesta viagem incrível. Tenho grandes sonhos. Vejo possibilidades. Tenho curiosidade infinita. Faço descobertas. Tenho um sentimento de sombro. Fico maravilhado com a natureza. Tenho um lado alegre. Descubro alegria na amizade. Sou humano. Mas ser humano também significa que não sou perfeito. Posso magoar os outros com as minhas palavras, com as minhas ações ou com o meu silêncio. Também posso ser magoado. Não tenho medo de coisas que ainda não fiz. Receito experimentar coisas novas. O meu coração fica pesado quando me sinto triste. Sou humano. Mas ser humano também significa que posso fazer escolhas. Posso avançar. E com bondade, uma má escolha pode se tornar uma boa escolha. E com o quê? Mais o quê? De um bom dia. De um bom dia. Com consideração, um mau dia pode se tornar um bom dia. Posso agir com paixão e ajudar as outras com igualdade. Posso não brigar e esgotar e chegar a um consenso. Posso pedir desculpa e perdão. Sou humano. Entre milhares e milhões, mas sou único. Não estou sozinho. Estou ligado. Às meus amigos, à minha família, ao mundo. Vou continuar a tentar ser a melhor versão de mim.